Fala galera, bom dia, vamos que vamos mais um dia aqui na Filiados Brasil Meu amigo Moisés aqui, meu amigo Matheus Vamos que vamos para mais um dia de aprendizado e conhecimento Para a gente poder alavancar cada vez mais os nossos negócios Tamo que estamos juntos e vamos que vamos Bora para mais uma palestra aqui, mais um aprendizado E vai ser top, hoje vai ser pesado aqui, muita palestra Galera, mostrando aqui um pouquinho para vocês aqui as plaquinhas da Monetize Vocês dão uma olhada aqui, show de bola As plaquinhas mais almejadas aí do mercado de afiliados Olha que top Aqui, parece aqui o escudo do Capitão América, muito top aqui Um dia eu botei essa plaquinha lá no meu escritório Aqui também outra plaquinha, muito show Uma das plaquinhas mais que os afiliados buscam muito Quem trabalha com a Monetize aí, isso daqui é um troféu Que o pessoal exige porque representa aí um faturamento na plataforma E isso aí é muito top Estou aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Os estandes aqui da filiado de Brasil Set play aqui Um pouquinho dos estandes da Monetize, muito top Olha que top Venha na filiado de Brasil que vale muito a pena Vale muito a pena mesmo Depois eu vou abordar aí uns feras aí para a gente bater uns papo No estandes da Monetize Procurar o estande da Hotmart aqui Olha o Ligilobbers aí Ligilobbers VDN online Vários estandes daqui a pouco também Eu vou na saga Na saga dos brindes Na saga dos brindes aqui Daqui a pouco Vou pegar um lanchinho aqui também na VDN Muito top Aqui também tem um lanchinho aqui A gente ganha uns boxes Que a gente faz o lanchinho Daqui a pouco eu vou estar pegando também Mais um estande aqui Estandes vindo da Cápsula Os produtos da Cápsula aqui Top demais Os produtos vendidos aí Através da internet A Cápsula 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 Ali ó Cara fera demais Estandes vindo da Hotmart aqui Galera foi demais aí Estandes vindo da Hotmart Muito top A plataforma aí Que tá mudando a minha vida Que me fez aí viver do marketing É a plataforma Hotmart A plataforma que eu foco mais nos produtos dela Aí dois aqui galera Aí dois também Sempre tá saindo umas vendas de lá A galera jogou no ping pong aqui Show de bola É isso aí Marketital é vida Você empreender através da internet É qualidade de vida O nível aqui é outro O nível é outro É isso que eu sempre busquei Pra minha vida É isso que eu sempre sonhei E por isso que eu batalho Por esse negócio Porque Realmente cara A vida é uma só A vida é uma só Então a gente precisa viver O melhor possível E pra gente alcançar isso Tem um preço a pagar Então o preço a pagar É isso que a gente tá Na luta Aqui ó A cidade da Monetiz Aqui muito top A gente tem uns Comens e bebes aqui De grete Top demais Daqui a pouco eu vou comer Um renavacinho ali Show de bola Aqui daqui a pouco rola um showzinho aqui E daqui a pouco eu vou pegar bate papo com as feras aqui Daqui a pouco o bate papo vai rolar com as feras Aqui ó Aqui a gente pega uns lanchinhos também Biosupre Estante aqui da Lomage Muito top Muito top Eu tô Tô aqui alucinado Aqui nesse evento Meu primeiro filha do Brasil Primeiro a gente nunca esquece E pô É inesquecível É inesquecível Eu tô Eu tô aqui todo bobo Tô todo bobo mesmo E daqui a pouco eu vou caçar aqui Uma galera aqui Do Marcos Digital Pra tá batendo o bate papo Passando as dicas pra gente aqui E cara Vocês que me acompanham Olha só Olha o tanto de gente Olha só o tanto de gente que tem aqui E aí E a pergunta que fica Será que esse negócio realmente funciona? Será que ainda tem dúvidas Que o Marcos Digital É um negócio sério? É um negócio Que realmente Pode transformar a sua vida? Será que todo mundo aqui Tá Tá viajando Todo mundo aqui tá sonhando Não Aqui tem Todo mundo aqui tem recitado Diferente de outros eventos De outras De outros Nichos né Aqui todo mundo tem resultado O pessoal que tá aqui Além de estar sempre aprendendo mais Já tem resultados Já vivem do negócio A grande maioria aqui Faturam muito alto Mas todos pagaram preço Todos tiveram preço a pagar Então gente Olha Você pode estar aqui Ano que vem também Juntamente com essa galera Buscando conhecimento E também Aprendendo mais E arrancando seu negócio Vivendo da internet Só depende De você Tá legal Se esse Bando de gente Gente pra caramba Se esse monte de gente Conseguiu Você também consegue Olha Olha quem tá aqui Batendo uma bolinha Aqui Nosso campeão Aí o Goiama O cara tá aqui Só batendo uma bolinha Dando uma aula Aqui Tá brincando aqui O pessoal aqui Muito top Top aí Campeão Nessa equipa E show de bola Aqui só tem fera Só tem pessoas Aqui do Brasil Pessoas Que realmente De sucesso Top demais Fala aí Tudo bom Jefferson Santos Aqui Então Encerrando aqui O segundo dia De filiado do Brasil Pô Tô exausto Aqui Dormi pouco Dormi tarde Ontem Demorei Dormi ontem Processando ainda Tudo isso Acordei cedo E tô cheio de sono Vou ter que comer O ranguinho Aqui agora Almoçar um pouquinho Almoçar um pouquinho E foi um dia De muita aprendizagem De muita troca De ideia Pô Tô com a ideia Que os caras-peras Aí Muita dica top Gravei aí Uns vídeos Com os caras Tops também E cara Muito feliz mesmo De estar vivendo Isso daqui Se você De repente Nunca veio Num evento Ou no Afinal do Brasil Venha Porque vale Muito a pena Com certeza Só troca de ideia Com a galera Aqui A galera Tudo no mesmo Alinhamento No mesmo pensamento Que a gente Já vale Muito a pena Tá bom Então Um dia muito produtivo A cabeça Tá aqui Vermilhando De conteúdo Doido Pra colocar Em prática Já Doido Pra chegar E já começar A botar em prática Tudo que eu aprendi Aqui E muito show Muito show mesmo Valeu Muito a pena Todo o esforço Todo o sacrifício Pra estar aqui Com certeza Eu não perco Mais nenhum Evento desse Que vale Muito a pena Vale muito a pena mesmo Bom Então ó Segundo dia Hoje Encerrando Tentei gravar O máximo Pra você Que me acompanha Aqui Não deu pra gravar Muita barulheira Muita gente falando Lá Não deu pra estar Gravando aí Falando muito Tal Mas porque eu ia fazer O melhor possível E vai estar trazendo Conteúdo legal Mostrando como que é Aqui Como funciona O tanto de gente Que vocês viram aí Que realmente Tem resultado Então funciona Se toda essa galera São mais de 4 mil pessoas Que vão passar Pela filha de hoje Se toda essa galera Conseguir chegar lá Você também consegue Acredita nos seus sonhos Acredito em você Bom Tamo junto aí E até amanhã No terceiro dia Pra gente finalizar Com chave de ouro Fala aí Tudo bom O Jefferson Luiz Santos Aqui ó Pra fechar o dia de hoje Eu tinha esquecido Como eu tinha já falado Que eu ia estar lá Na Feira do Brasil E ia ter o momento De ser um caçador de brindes Eu falei que ia caçar brindes E ó Hoje no segundo dia Eu fui Com a minha mochila Fui de mochila hoje Nessa missão Na missão De trazer brindes Pra casa E eu Peguei lá O máximo possível De que eu pude pegar Vou mostrar um pouquinho Pra você Que me acompanha aqui Ó Olha os brindes Que eu peguei aqui Já coloquei em cima Da cama aqui Ó Peguei Vários papéis Aqui atrás Você pode ver Depois eu vou ver Tudinho aqui Tem cartões Folder Foi muita coisa bacana Ó Uma caneca aqui Da Setplay Uma garrafinha Aqui da Samap Aqui uma Outra Outro copinho Da Evolution Aqui ó Um fone de ouvido Top Opa Deixa eu mostrar aqui Um fone de ouvido Aqui ó Show de bola Que eu ganhei lá também Caneta né Não vai faltar caneta Pra escrever Aqui um porta celular Aqui um tipo Um MN Um negócio de chocolate Ó Coraçãozinho Da Lady Lovers Um pouquinho aqui Da Amazon Ó Mais um produto aqui Da Capsula Esse negócio De carregar celular Produtos aqui de beleza Tem outro produto aqui Um selozinho É Acho que é porta celular Da Hotmart Ó Mais um Aqui um Um amendoinzinho Ó Um amendoinzinho Acho um Um doce de amendoim Da Monetize Mais umas balinha De set play Aqui é da Monetize Também ó Não bebo não Mas deram uma caixa assim Aqui eu peguei de recordação Depois eu dou pra alguém Que bebe Mas eu peguei mais de recordação Mesmo Aqui ó Da Tabula Também Nem sei o que é isso Não sei se é um chaveiro Sei lá Depois eu vou ver Muito top E tem uma sacola aqui Que eu nem abri ainda Vou abrir juntamente Com vocês aqui Ó Uma sacola aqui Onde tem Tem mais uma garrafinha Deixa eu ver aqui ó Uma agendinha Top Show de bola Né E mais caneta E um chaveirozinho aqui Muito legal Esse daqui ó Esse daqui a moça me falou É aquela bolinha Que encaixa atrás do celular De pegar o celular assim Legal também Me dá umas quatro logo Já peguei pra minha filha Pra minha esposa Pra todo mundo E Deixa eu ver Essa outra sacolinha aqui também Vou abrir aqui Como eu nem vi ainda Mais um papel aqui Eu acho que é mais uma Mais uma caneca aqui ó Uma caneca Deixa eu ver se estou mostrando direitinho E é isso E veio mais uma bolsinha aqui também Aqui veio uma camisa Eu acho Deixa eu tirar aqui Ó Veio uma camisa aqui Legal né Uma camisa aqui Muito legal Tá bom Tá bom Ó Esses foram os brindes Que eu peguei lá ó Enchi a mochila Peguei o que pude O que pude lá ó Muito top né Os brindezinhos Pra levar de recordação Amanhã se eu encontrar mais brindes Lá em algum instante Eu vou tá pegando né Porque Tinha alguns que já tinha acabado E tal Amanhã vai tá dando mais coisa lá Eu vou tá pegando Amanhã é o último dia Já tô com saudade já E é isso né Fui na caça dos brindes hoje Como eu tinha prometido E vou levar tudo de lembrança pra casa Tamo junto Tchau